É de tarde que a saudade virou pedra em meu caminho Não consigo mais viver assim sozinho Quando penso em você, tudo desapa Sem você, o meu mundo é tão vazio e sem sentido O melhor para você é estar comigo Não consigo suportar a solidão A solidão Fere como pé em braço no meu peito Já tentei esquecer, mas não tem jeito Não consigo lutar contra essa paixão A solidão Me faz encercar você em todo lugar Tenho que parar ao menos e pensar Se existe chance da gentilidade E pra cantar com a Rainha Musical Diretamente da Argentina La Juta 66 É um prazer cantar com vocês Ei, ei, arriba! Sin tu amor O mundo é tão vazio e sem sentido O melhor para ti é estar comigo Não consigo, não consigo, não consigo soportar a soledade A soledade A soledade Me faz ver a ti em todo lugar Deja que parar ao menos e pensar Se existe uma forma de poder te amar Amar Amar